A vida é uma festa Mais um dia, vídeo novo aqui no canal pra ti Felicidade e alegria, não é, Tati? É Ai, que ela tá tão nervosa E hoje, tu tá nervosa? Em casa Por quê? Porque estou Olha, eu assim, eu assim, eu vou gravar esse negócio Tão de boa, tipo de meia Que eu quero estar assim, tão em casa E a bota toda arranjada parece que é uma festa Toda maravilhosa E com vocês hoje, nesse novo episódio, Tati Cool Olha, eu até perguntei pro Henrique como tu gostaria de ser chamado Mas não é assim que as pessoas te conhecem no Instagram Tati Cool, sim Mas há quem me chama só Tati Então onde que surgiu essa ideia do cool? Daddy, Daddy Cool É da música É da música E eu acho que sou muito cool ali, combinava Ah, por acaso, eu nunca pensei numa coisa assim diferente pra mim Bruna Bruna Sorvete Bruna Deixa eu pensar uma coisa Uma música A verdade é que eu há pouco tempo estive a falar com uma pessoa que é a gente E ele disse Tens de deixar o Tati Cool e passar pra Tatiana Sorodio Não 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 E depois disse-me assim Os homens podem tudo Podem ter assim um nome, mas Tapafúrdio Mas as mulheres não Tá, não, mas ele tá errado Tá super errado Não Eu também não gostava de perder E é super diferente É E é rápido Porque Tatiana tem várias Super cat Super cat As pessoas lembram-se da música Eu acho que vão Olha, mas é um nome super rápido Porque hoje no Instagram Principalmente assim As pessoas estão acostumadas até, sei lá Se eu votasse Tatiana 12345 Arroba sorvete Com caramelo salgado Difícil Muito difícil É E internet é express É correria É dia a dia É amendoim É tapa na cara É uma É griteria É griteria É isso mesmo E tipo assim Eu acho que também faz parte da autenticidade das pessoas Faz quanto tempo que tu grava conteúdo pela internet? Na verdade Eu já estou ligada a esta área há algum tempo Mas dediquei-me assim mais à parte do Instagram Há coisa de 4 anos 5 E vi que Lá está Como tenho sido bastante autêntica E eu acho que eu falo para um público Que é mais o povo Eu sou uma mulher do povo Sou como a Amália Sou do povo As pessoas identificam-se com isso Porque eu acho que as pessoas Posso dizer aqui Uma asneira Mas não é uma asneira Não É liberado É liberado É que normalmente As influências parecem que não cagam Não é? É verdade Todas nós cagamos Porque elas aparecem sempre lindas Maravilhosas Com filtros Não é? E eu acho Que o que eu procuro no meu Instagram É dar realismo Trazer realismo Ser autêntica Mas sempre com muita realidade É o mais importante Sim, porque é consumindo também Agora fora a parte do criador de conteúdo Tu também sentes isso das pessoas Que tipo Que tu até consome na internet Que está indo por um bocado Para o artificial Tanto que eu não sigo pessoas artificiais Nada contra Cada um é como Sim, claro Porque às vezes é até Eu tinha uma amiga Que já não é mais Que ela meio que Nunca questionei Mas parecia que era uma capa dela Porque não tinha nada a ver A pessoa da intimidade Com a pessoa da internet Então parecia uma coisa Porque tu é tão legal Assim Porque que tu fez essa personagem Para se mostrar assim na internet Ela falou Mas daquele jeito Eu sou aceita E eu tipo Fiquei tão mal com aquilo Porque eu conheci É triste É triste Mas depois também depende Do que é que cada pessoa busca Não é? No Instagram Ou nas redes sociais Porque eu acredito Que para uma influencer Que pretenda vender Se calhar tem que ter essa capa Ser perfeita a toda hora E não pode mostrar a realidade Como ela é No meu caso especificamente O meu objetivo não é vender Eu acho que é aproximar pessoas Tanto que o meu público De forma geral Interage muito Com o que eu digo Eu tenho muitas respostas Nesse sentido E eu acho que o que eu quero É mostrar um realismo Da minha vida E mostrar que eu cago Como toda a gente É como se fosse uma amiga É tipo Cara Hoje tipo dor de barriga Amiga Eu também Por acaso Hoje não tive Mas é isso Estou aqui pensando Mas é exatamente isso E depois as pessoas Identificam-se com a história Que eu estou a contar De alguma forma E acabam por interagir mais E eu tenho crescido Ao longo do tempo Por ser como sou E eu adoro Sim E como é que é ser Influenciadora em Portugal? Porque tu sabe Que aqui no meu canal No Youtube 90% do meu público É brasileiro E as pessoas me perguntam Como é começar A criar conteúdo Em Portugal Porque eu recebo muito Essa pergunta E eu fico assim Bom, não sei muito bem Como responder Porque eu não comecei A criar conteúdo Em Portugal Mas eu acredito Que isso que tu acabou De falar Ser autêntico E buscar Se aproximar ainda mais Do público Pelo que tu é Eu acho que é o melhor caminho Eu acho que nós Que por sermos tão pequenos Acaba por ser fácil É preciso É consistência Não é? E um trabalho contínuo Para mim Enquanto pessoa Foi fácil O que eu sou ali É o que eu sou Na vida real Então Não é difícil Não é uma coisa assim Amanhã Eu vou ter que fazer isso E vai ser uma grande seca Não Até porque eu não faço coisas Com que não me identifico Olha Eu vou te contar Já fiz Há muitas pessoas Com quem eu dou Que acabam por fazer Por causa do dinheiro E atenção O dinheiro é importante Eu tenho dois filhos É super importante Mas não é tudo Mas eu não me quero vender Dessa forma Fecha-se uma porta Abre-se uma janela E é um bocadinho por aí Isso que eu estou falando De se moldar Quando eu comecei Eu não sabia muito bem Para onde ir Porque tu não sabe Qual o caminho Isso que eu acho Que é o mais difícil Para mim principalmente Eu posso falar tudo? Eu posso ser tudo? Não Então era meio do tipo Fiz coisas que hoje não faria Mas era menos consciente E mais por não ter Maturidade suficiente É uma questão de De adaptação De tu testar Mas não só Se nós estivermos a ser Acompanhados Por exemplo Por uma agência Eu dou logo o feedback De que não tenho interesse Em estar conectada Com determinadas marcas Vou dar um exemplo Faria vibradores Mas não faria Se calhar Amofadas Está certa? Está certo Uma salva de palmas a isto Mulher sincera Eu amo Porque prioridades Por amor de Deus Porque tem É pai Eu tenho que ter prioridades Na vida gente Claro E a satisfação De uma mulher Você já diz alguma coisa Que fala assim Ai gente Isso aqui nada a ver Já Não há o cuidado De algumas marcas Em entenderem mesmo Quem é que está do outro lado E o influencer E simplesmente mandam Desde o dia 1 Vou fazer isso Para criar conteúdo Não Foi uma coisa mais boa Sim Até porque eu inicialmente Quando comecei Eu nem nunca pensei Que viesse a ter a projeção Que hoje em dia tenho E alcançar Algumas coisas Que eu até diria Que eram inalcançáveis E hoje Parece que vou ler o pão E tá O que eu meti para mim é Vou ser eu própria Se der certo Deus Se não der tudo bem A mesma Porque eu estou a fazer o gosto Tu é mamãe Tenho duas filhas E tu também inclui O assunto maternidade Nas tuas coisas Muito Muito A maternidade é muito dura Não se fala sobre isto Acho que embelezam muito A maternidade Tu acha que romantizam Hoje nas redes sociais Muito a maternidade Muito E nós tivemos inclusive Uma influência Que tinha acabado de ser mãe Tinha uma foto lindíssima Na maternidade Mas a probabilidade De isso acontecer É muito mínima Então eu achei Que aquele posto Foi um bocado desnecessário Romantizou demasiado Aquilo que é o parir Não é Não traz realismo nenhum Iludo muito E de forma geral A maternidade é vista De uma forma muito fofinha Muito romântica E é mais dura Do que se imagina Eu amo ser mãe Mas entre Gerir a minha vida pessoal Minha vida profissional E filhas É muito complicado É uma logística Que não vos passa Portanto Então eu acho também Como se fosse um filme mesmo E eu acho que é por isso Que as pessoas estão adoecendo tanto Porque daí na hora Que elas vão ali E se comparam E vêem que não tem Nada daquilo Do tipo assim Na minha vida Não é nada disso Eu não acho nem que seja Que faça mais sentido hoje Esse conteúdo Que é inalcançável Pois é Só vão a bons restaurantes Só fazem grandes viagens Só têm filhos lindos E maravilhosos Não têm espinhas na cara Não cagam Lá está outra vez É normal nós acordarmos E sentirmos feias E não partilhamos isso Com o mundo Por mais bonita que sejamos Chata A verdade é que somos todas chatas Temos dias maus E é importante Nós elucidarmos o público Que isto é o normal Normalizar as coisas Desde o dia Eu não compartilho com as pessoas Que eu tenho que conviver Com a depressão E agora estou ótima Mas tive um momento Que não estava bem E teve um tempo Que eu ficava receosa De compartilhar Porque as pessoas podiam Levar até para um lado Super mais drástico A depressão não é vista Por exemplo Para a minha marca Sim, exatamente E eu sempre falo O quão importante A gente falar das coisas Que ninguém está falando Ou daquelas que Não faz parte da minha vida Então eu não vou falar Até quando as pessoas Vão levantar bandeiras Que não fazem parte Da vida delas Elas ficam Ai, que chata Que ele lá está Reivindicando tal coisa Mas Ai, deixa de se vir É, deixa Porque não faz parte Da vida da pessoa Não sabe o que E o que aquele outro Está passando Eu acho que Quando a gente tem A oportunidade De falar sobre coisas Que não pertencem A nossa vida Mas iria fazer Diferença na vida Na hora de pessoa É muito legal O que que hoje Nas suas redes sociais O que que tu mais Gostas de produzir Eu acho que passo Um bocadinho por tudo Porque como estou Mais ligada à área da moda Portanto a moda Para mim é Qual é a tua relação Com a moda? Atualmente sou gestora De um showroom Mas eu trabalhei Durante muitos anos Como assistente de styling E stylist Volta em maia Vou ao canal Se caras Ao programa Look at me Antigamente fazia O Tesouras e Tesouros Também E dava-me o parecer Sobre aquilo que eram As novas tendências Ou de looks interessantes Para se vestir Foi o que tu sempre foi A paixamada? Ou do meio Mais ou menos Na verdade Porque eu Queria ser jornalista De moda Eu sabe o que? Professora de balé Quarta eu aqui Não Mas é assim Se recuarmos Para trás do tempo Eu pequenina Pequenina Dizia que ia ser sereia Não é? Não deu certo Não deu certo E entretanto A minha mãe sempre me disse Que eu era muito boa comunicadora E que se calhar Jornalismo faria sentido Embora ela me dissesse isso A verdade é que eu fui tirar Desenho animado Eu faço o que eu quiser Não é? Olha eu dona de mim E fui tirar desenho animado E até foi interessante Porque a minha mãe sempre disse Que eu não era grande Espingarda Mas eu fui a melhor aluna Da turma Ganhei uma bolsa de estudo E aos 19 anos Fui viver sozinha Para a Espanha Para Málaga A fazer desenhos animados Para o website Mentira E tu Mãe um grande beijo Mas quando você Como é que foi a tua experiência Na Espanha? Foi muito giro Porque eu era muito nova Quando entrei na Etic Para estudar desenho animado Eu nunca pensei Que isto me fosse acontecer Eu fui só Fui convivendo Como é que o processo De fazer tipo um desenho animado? Nós temos uma coisa Chamada Peguar Que é onde nós Pousamos as folhas As folhas têm que ser Todas curadas Nós temos que fazer 25 desenhos Para um segundo Quê? É 25 frames por segundo Então como é que nós fazemos? O desenho muda Nada Quase nada É isto Imagina Vamos levantar um braço Até chegar cá cima Nós temos uma mesa de luz Onde vamos colocando as folhas E como se consegue ver Através da luz O que está por baixo Vamos desenhando Esta continuidade Por exemplo Do movimento do braço E são 25 desenhos Para um segundo Portanto imaginem Que é um minuto Então um desenho Um desenho De 10 minutos Animado É desenho Olha desenhos Nunca mais acabam Por ali pelo meio É Meu Deus Imagina de uma hora Então tem que fazer Tipo assim Quase o mesmo desenho O dia inteiro Muito mais Um dia inteiro Muito mais Quem derra Eu no final do meu curso Tive de fazer uma prova De aptidão profissional Em que a base Era criar um desenho animado E eu tinha uma colega De turma E ela já tinha uma personagem Que ela tinha criado No primeiro ano de escola Eu junto a meia-a E ela desenvolvemos A parte gira Ganhámos imensos concursos Em Portugal Foi a primeira vez Que eu ganhei um cheque Assim deste tamanho De 5 mil euros Vim com ele no comboio Toda a gente Olha E eu tinha Parecia que vinha do concurso E ganhámos alguns concursos Com esta animação Que ainda hoje É passada na Etica Eu já fiz Etica Há 15 ou 16 anos E porquê que tu voltou para cá E desistiu de continuar? Porque em Portugal A indústria de animação É pequena E quem já lá está Está há muito tempo O mercado português É muito pequeno E nós ou vamos para fora Ou não dá Eu ainda por cima Naquela altura Tinha um namorado Ah e acabou Burra burra Porque se eu soubesse O que sei hoje Eu tinha mandado um namorado Com os porcos E tinha aproveitado lá mais Até viam um rapaz Porque ainda por cima Eu ganhei aquela bolsa de estudo E outras pessoas da escola Ganharam outras bolsas de estudo Noutras áreas E meteram-nos todos A viver na mesma casa E havia lá um bem jeitoso Ah E deixou Afonso Afonso Olha Afonso O bem jeitoso Olha ele deixou o bem jeitoso O outro estava aqui E o outro ficou cá E depois eu voltei para cá Pronto Sim Mas amiga A gente sempre passa por isso E tem que Fiquei com ele antes É que ainda fui para a faculdade Aliás Olha eu ainda fui de Erasmus para Itál E ele veio Agora pensa A gente sempre é réde no caminho Tem um caminho Saiba o caminho Todo mundo Ai Bruno Tenho 14 anos Estou assistindo na caramba Mas vai errar Aliás Se tiver 14 anos O aconselho que eu dou é Vai testando Por favor Porque o que é que eu percebo Agora mais velha Entre os 16 e os 27 Que é muito importante Nós focarmos naquilo Que verdadeiramente gostamos E se nos desviamos do caminho E nos apaixonamos Às vezes nem sempre Aproveitamos bem As oportunidades da vida Porque depois temos ali O namorado E acaba Não é que seja uma cruz Acaba por usar ali Um bocado Não é? O Henrique está ali Refletindo Olha eu já me perdi Um bocado por aí Pois é Pensando bem Já dei uma caminhada bacana Mas a ideia é Foquem-se mais no caminho Sim também E não tanto nestes namorigos Porque às vezes Sem querer Temos 18 anos Arranjamos um namorado Temos uma oportunidade Para ir para fora Se calhar não vamos Porque o namorado Não pode ir Mas eu sempre falo Com as minhas amigas Não perder nunca Uma oportunidade Por outra pessoa Vou dar aqui Um exemplo prático Fui de Erasmus Um ano para a Itália E levei o meu namorado Foi muito divertido Mas não experienciei Tanta vida de Erasmus E há uma dinâmica De vida de Erasmus Muito divertida Que eu não consegui viver Porque como estava Com o meu namorado De alguma forma Ele não se incluía Então eu não Ficava ali numa corda bamba Mas ainda assim Foi giro Que acabou por ser Uma experiência Porque isso é positiva Tati É isso Não eu também Eu sou muito A minha vida assim Fulano fez isso Aquilo E te jogou na parede E não sei o que E eu Mas gente Aí todo mundo fala Ai lá vem a Bruna Com mais gente Porque eu sempre dou um jeito Do lado fundo do poço Pegar uma ponta do positivo E puxar Eu tenho raiva Que eu sou assim Mas eu sou assim Eu também sou um bocado Mas a verdade é que Não foi mesmo Uma má experiência Como ele não se dava Com os Erasmus Nós fomos obrigados A conhecer italianos De verdade E aprendeu a falar italiano Claro Você teve ao passo Eu vou falar É isso Ai amei Que bom Internacional Viu Olha E alguns dos Erasmus Que foram Não aprenderam italiano Porque andavam na Ramboia Então Ficaram Andaram a mamar Sobre os países Claro E não sei o que E eu não sei Mas olha Também há uma coisa Mas é assim Nunca comi Um italiano Comer para o público Brasileiro Nunca me envolvi sexualmente Com nenhum italiano Em Itália Mas depois Quando acabei Com ele Foi lá no local italiano Não Não conheci o Nulux E foi logo Do nada Um italiano no Lux Pois estava Lux é uma balada Que a gente em Lisboa É Foi no Lux E eu disse Olha o italiano É hoje Foi assim E tu veio Fez o teu curso Fiz o meu curso Depois comecei a trabalhar Em lojas de roupa Como qualquer pessoa Porque é o normal Comecei a viver sozinha Olha Outra desvantagem Como vim de Erasmus Com o meu namorado Eu já estava habituada A viver com ele Durante um ano Quando voltei Não quis ir para a casa Da minha mãe Burrice Porque nós na casa Dos nossos pais Não pagamos contas E poupamos Mas eu achei Que queria ser independente Comecei logo a viver sozinha Tati Não pagava uma conta Nem nada Não pagava Não sabia o que era Uma conta de A Mas há partes de pois Também não és namorada Há sempre Mas pronto Quem viu de passado É museu Não que se esqueça A parte boa É que a mãe dele Trabalhava com uma grande Stylist em Portugal Que é Simone D'Oré Que é uma stylist brasileira Também E é muito boa E tem uma projeção Muito grande em Portugal E a Simone Na altura Precisou de uma assistente De styling Ela aconselhou E eu comecei A trabalhar em moda E na loja de roupa Às tantas Ela gostou do meu trabalho Passou-me para a filha dela Que também trabalha Na mesma área Que é a Joyce D'Oré Gosto muito delas São as minhas mentoras E aí eu deixei a loja de roupa Como é que é um trabalho De styles? Tem sempre três fases É a fase em que nós vamos Procurar a roupa Para a pessoa Não é? O trabalho normal Começa por ir à procura Da roupa certa Fazer uma prova de fitting Tu vestias no dia do evento Eu ajudava-te E depois a entrega das peças Toda a gente tem uma ideia Muito glamourosa Desta área Acha que é só glamour Diamante Plumas Diamonds Mas na verdade Somos burras de carga Nós andamos de sol a sol Com sacas Cheias de roupa Para as pessoas Fazerem a prova Para depois Fazer a prova Se calhar A pessoa Não gostou de nada Não gosta de nada Lá abaixo Que outra vez Um sacolão enorme A pessoa não gostou de nada Não Por acaso na minha vida Nunca aconteceu Graças a Deus Graças a Deus Ah isso foi bom Não Nunca aconteceu Porque eu acho que É importante conhecermos Quem estamos a vestir E eu acho um desafio enorme Nós compreendermos Quem é que está ao nosso lado O que é que ela Habitualmente gosta E desconstruir um bocadinho A imagem dela Essa parte deve ser muito legal Muito Ver a pessoa E tipo assim Ai agora eu quero colocar Essa pessoa Como ninguém viu Mas ao mesmo tempo Sempre com uma linha Que ela se identifique Que é para ela não se olhar Ao espelho e dizer Que horror Eu não vesti Ai não sou nada eu Quando nós te estamos a vestir Estamos a vestir uma Persona quase Uma nova pele E tu tens de identificar E hoje O que é que tu mais gosta de fazer O meu sonho É ter um programa de televisão Em que eu dou dicas De styling A pessoas Para que elas próprias Consigam dentro Do que têm No armário Reutilizar E dar uma nova cara Ao que já existe Tu dá essas dicas No teu Instagram Eu acho que eu devia dar Mais do que eu que dou Então eu acho Que não tenho conseguido Fazer os conteúdos Que eu gostava Para o meu público Nomeadamente Dar mais dicas Tenho falado mais Com o meu público Das dificuldades Dos desafios Enquanto mais Do que propriamente Só dicas de móvel Agora Convidei Tati Porque vocês sabem Que a gente tem sempre Uma história Aqui no canal Que a gente lê Vocês mandam Inclusive vocês mandaram Histórias incríveis Muito obrigada Pelo carinho de vocês Continuem mandando Vocês sabem Que é de forma Anônima Aqui E se tu quiser Enviar a tua história É canalbrunagomes Arroba jumei.com Tá bem? Eu vou ler um pouco Da história A história da Maria Porque tu é mãe Eu acho que tem tudo a ver Tu é super empoderada E eu acho que é super legal E eu acho que isso aqui É uma mensagem de mulheres Vamos começar então O meu nome é Maria Nasci na Covilhã Em 71 No seio de uma família linda Com uma irmã Com uma irmã Sete anos mais velha que eu Sempre fui muito independente E atravessada O que que seria Atravessada no português? Indiebrada Indiebrada, não é? Ah, é? Sim, é Aos quatro anos e meio Fui para o rancho folclórico No lugar onde vivia Sempre dancei E sendo a mascote Dançava todas as músicas E era sempre a primeira A começar as danças Com o miúdo da minha idade Infelizmente Devido a vários problemas de saúde Que fui tendo ao longo da vida Tenho 52 anos Tive de deixar de dançar E começar a cantar Ai, eu adoro Sápio Verságio Ela faz tudo Desde pequena Que me lembro de dizer Que queria ser mãe Fazíamos vários testes Da agulha Do pulso Inclusive eu aprendi A fazer esse teste Da agulha Toda a gente faz Mas eu Mas não tem que ser Tu fez E comigo bateu certo Os dois meninos Porque comigo bateu certo Para saber quantos E se eram meninas Ou meninos E dava-me sempre Quatro Dois dos quais Gêmeos Fui crescendo Integrei o canto coral Da igreja Onde aos 12 anos Comecei a tocar o órgão E a dirigir o coro Da igreja Até hoje Que legal No rancho No rancho Hoje Ainda não sei Por que É de vossa Dei um manjerico Ao Fernando E o meu namoro Com o Miguel Terminou Como é óbvio É assim Nada a dizer sobre isso Maria Quer dizer Você também Mais valeu Fazer esse segredo Maria E passado uns dias O Fernando Tinha mais 10 anos Do que eu Pediu-me em namoro E eu aceitei Epa Por que Não sei Olhando para trás Sinto que nunca o amei E é errado E aqui Olha Este é o primeiro erro Das miúdas Que é querem tanto Namorar com homens Mais velhos E eu também não entendo Qual é esta dinâmica De um homem Mais velho Porque ele tinha 16 Portanto se ele tem mais 10 anos Tem 26 O que é que um homem De 26 anos Vem numa miúda de 16 É verdade Que antigamente Havia muito esta coisa De se buscar Do das pessoas Começarem a namorar Muitos jovens Também Não é o namorado jovem Nós sempre namoramos jovem Aos 14 já andava Já os melos Mais que um outro Menino de 14 É isso É isso Nós Eu acho engraçado Falarmos só sobre isto Que é Normalizamos muito O facto de miúdas Muito novas Namorarem com homens 10 anos mais velhos Eu não sei também Onde é que andam estes pais Que normalizam esta situação Portanto Não normalizar isto Eu acho que era importante Que é um cara Que é um cara Me faz um pouco Mas pronto Não vamos julgar Agora já foi Agora se não amavas E tudo Tá tudo Era para ter mares Era para ter mares Maria É isso Maria O meu antigo namorado O meu antigo namorado Esteve quase 2 anos Sem me dirigir a palavra E com razão E evitava sempre dançar Comigo no rancho Só o fazia Quando era obrigado Pelo diretor O tempo foi passando Entre eu e Miguel Foi crescendo Uma grande amizade Em que ele passou A ser o meu melhor amigo Em que eu podia confiar E contar tudo Mais do que até Meu namorado Acabei por me casar Com o Fernando No dia No dia que fiz 26 anos Ai Maria Dez anos Depois Ai Maria Nunca é bom Voltar aos aios Maria Mas nunca fui feliz Não Só manter-se com o Fernando Não Ela Foi o Miguel O Miguel conseguiu Voltar a ser amigo dela E foi o Fernando Que Que casou Ai que oitada Como disse anteriormente Sempre quis ser mãe E como a diferença Entre nós Era de 10 anos Começamos logo a tentar Fiz muitas tentativas Para engravidar E nada Fiz tratamento Para infertilidade Mais nada Cheguei a fazer Uma fertilização In vitro Em Lisboa Que me levou A ter uma Embolia pulmonar Em 2001 Lembro-me De terem retirado 23 ovos Apenas Um ter sido fecundado E colocado Dentro do meu útero Mais a outra data De 2001 Devido aos tratamentos Que foram muito fortes Fui internada Ao hospital Como Embolia pulmonar Estive 11 dias internada Sem me poder Quase mexer Mas infelizmente O embrião Não vingou E eu não pude Tentar mais Nenhuma vez Por ter perigo De repetição Ou ter consequências Mais graves Podemos só falar Aqui numa coisa Que eu acho Muito importante Primeiro É muito mais comum Do que as pessoas Pensam Ter um aborto Seja ele De forma espontânea Ou não O importante aqui é Mesmo que vocês Tenham tido um aborto Se o sonho É ser mãe É continuar a tentar Porque eu já Eu já tive um aborto Espontâneo A minha melhor amiga Já teve um aborto Espontâneo E tanto eu como ela Hoje somos Somos mães Portanto isso não significa Que não vai acontecer Possamos ser mães Mais tarde E é muito mais comum Do que vocês imaginam Mulheres normais Quando eu digo normais É sem um problema Aparente Fértil Sim Fértil Sim Ter a primeira gravidez Acabar desta forma Mais trágica Isto é muito Muito normal Sim Portanto tentem sempre Intentemente tudo E falem Com pessoas e amigos Rodeiam-se de muito amor E bola para a frente A minha mãe fala isso Porque a minha mãe teve Eu tenho um intervalo De nove anos Entre a minha irmã Porque a minha mãe Teve dois abortos Nesse tempo Dois meninos Entre a minha irmã E eu Por isso nove anos E ela falou Que depois que perdeu O segundo O segundo nasceu O Nati morto Que nasce e morre E ela falou Que foi um período Super difícil E meio que depois Os meus pais desapegaram Então eles não estavam Esperando pela Bruna E chega a Bruna E chega a Bruna Então é realmente assim É mesmo A questão do tempo E saber lidar Com aquilo também Sim Da melhor forma possível Porque é um momento difícil A minha mãe me conta Que é inesquecível Porque é só a mulher Que sempre passa por aquilo Sabe o quanto que é Mas não é impossível Não é impossível E é mais comum Do qualquer mulher Posso achar É isso Isso mexeu muito comigo E quase não tinha apoio De ninguém Pois fechava-me E apenas falava Com o Miguel O ex dela A minha mãe Vai casar com ela Mas nessa altura Eu própria me afastei Pois fiquei muito mal Com tudo Mas como nunca fui Uma mulher de baixar os braços Voltei à vida E decidi Pois o Fernando Nunca dizia nada Que já que não podia Ter um filho biológico Meti em 2006 Os papéis para adoção E coloquei Que queria uma criança Com saúde E do zero Aos nove anos Então ela botou Uma faixa etária Muito maior Do que normalmente As pessoas procuram Que é bebê E acho muito bonita A parte dela Já agora Porque normalmente As pessoas procuram Sempre criancinhas E mesmo estes miúdos Que ficam Nestas instituições À espera de ser adotados E às vezes Ficam anos e anos E acham que nunca vão Ter ninguém Que não há alguém Para dar amor Há sempre alguém Há sempre alguém Em julho Fomos considerados Casal adotante E em meados de agosto De 2006 Recebo uma chamada Assistente social Da segurança A informar Que tinha uma criança Para nós Para passarmos Na segurança social Fomos E leram-nos A história dele Um menino de nove anos Com mais irmãos Dez ao todo E dos quais Cinco Estavam já Institucionalizados Mas a adoção Tinha de ser separada Pois os dois irmãos Não queriam ser adotados Só este menino E duas irmãs Mais novas Pois o resto Dos irmãos Ainda se encontravam Com os pais O Fernando Hesitou Um menino de nove anos Já vem com manias Não Mas eu Houve algo na história dele Que me fez saltar O coração E que me sensibilizou Que era o fato De ele Que queria Uns pais novos Apesar das reticências Do Fernando Eu disse Não achas Que este menino E seis Nove meses Após ter metido O hotel Mas não podia E dissemos-lhes Que no dia seguinte O iríamos buscar Novamente Para passear Muito fofo Isso, né? Eu acho Muito fofo Uma bovada Estou adorando a Maria Estou adorando a Maria Sempre ansioso Num dia específico Disseram-lhe O nome da criança Marcos Inventei agora, gente Hoje já vais dormir Com os teus pais Ao hotel E depois amanhã Vais para a tua nova casa E integrar A tua nova família Que legal Nessa noite Dormiu no meio de nós E sem para agarrar Minha mão Sempre que eu me mexia Sentia a mãozinha dele Apertar muito a minha Nunca esqueci Essa sensação Apenas trazia Umas sapatilhas Que apertavam os pés A roupa que trazia vestida Uma muda para o dia seguinte E um pijama Dele trazia Dois álbuns de fotografias Tiradas na instituição E algumas prendas Que lhe ofereceram lá Tivemos de lhe comprar Tudo para ele Um choval Mas em vez de beber Como eu sempre sonhei Foi de um menino De nove anos Algum dia De 2006 Regressamos A nossa cidade Com o nosso filho Quando entrou Em casa E lhe mostramos o quarto Não esqueça A cara dele De felicidade Os olhos a brilharem Perguntou-me Se o quarto Era só dele Deve ser uma sensação Incrível Eu estou quase Assim A gente tem que tirar A perda Eu não estou percebendo Oh Maria Fiquei de licença Fiquei de licença De maternidade Dia em que voltei A trabalhar Mas ao chegar Deparo-me na porta Da empresa Com o papel Do tribunal De insolvência Da empresa E tive de ir Para o desemprego Ok Mas nunca Mas nunca Baixei os braços Pelo desemprego Trabalhei Na universidade Depois Quando acabou O desemprego Dei formação Profissional Trabalhei Num call center Numa escola primária Dei explicações Onde ia A casa dos alunos Tirei um curso De massagem E de reiki E comecei também A fazer em casa Numa sala Que tinha disponível Entretanto Numa queda Dei cabo do polegar Essencial Para as massagens E tive de parar De exercer Uma das coisas Que mais me dava Prazer em fazer Pois estava A ajudar o outro Mas as coisas Estavam a complicar-se Cada vez mais Em 2008 O Fernando Meteu-se na bebida Perdeu o emprego E tínhamos uma vida Muito boa Acima da média Tínhamos comprado Uma casa E de um momento Para o outro Tudo de mal Acontecia Fui ao fundo do poço Não queria que ninguém Da família soubesse Para não preocupar Os meus pais E andei a tentar Suportar tudo sozinha Para complicar Ainda mais as coisas A entidade Que o Fernando Trabalhava Mandou os papéis Preenchidos Para o fundo de desemprego Não Lhes aceitaram E foram para trás Víamos o tempo passar E apesar de Telefonemos E-mails Nada vinha Da sede Que ele trabalhava No último dia Do prazo Já a instituição Estava fechada Enviaram Enviaram Os benditos papéis Por e-mail E no dia seguinte Chegaram Via correio Com uma carta Responsabilizaram-se Da chegada Dos papéis Fora de tempo O Fernando Logo de manhã Foi entregar os papéis Já não aceitaram Já não aceitaram Pois estavam fora Do prazo Ai meu mundo caiu Mais uma vez mais Como eu poderia Sustentar uma família Assim Mas como nunca Fui De baixar os braços Mas eu também acho Que havia aqui Uma grande Responsabilidade Parou Parou Que a pessoa Tá que tá Não é É assim Maria Acho que o Fernando Já podia ter ido com os porcos Algo Não é Não sou cá de intrigas Mas Quer dizer Talvez na altura Do manjerico Não sei Sim Parece que era Demasiado Peso em cima dela Como se fosse A responsabilidade Dela Total Sabe E viver com Alcoólatra Para o amor da santa Pelo que parece Desenvolveu a dependência Depois Não é Desde sempre Porque senão Ela teria falado Sim Então foi mais tarde Então tu já conhece Uma pessoa De um jeito Depois ela cria Dependência Numa coisa E aí ela perde O emprego Sim Pois e nós vivemos Com essa pessoa Normalmente os Alcoólatras Não são Não é Dos mais Afáveis Deve ter sido Uma fase Muito difícil De gerar tudo E como ela fala Que mais uma vez Que ela não é De baixar o braço Só porque É uma lutadora Maria Meu Deus Mas também Uma trabalheira Andar sem pautar Mas eu não quero isso Aqui com a ajuda De uma amiga de advogada Escrevemos uma carta Com todas as provas E enviamos para os organismos Então aqui Ela conta um pouquinho Do processo dele Então a gente vai Passar essa frente Porque são muitos detalhes E cada vez Que eu começava A recuperar o Fernando Metia-se de novo Na bebida E lá fui eu De novo Ao fundo do poço Então era meio que Tipo a busca da Maria De sustentar a casa Essa toda Essa responsabilidade E agora Que ela fala Porque ela tinha falado Que tinha escondido Dos pais Para não certo Preocupá-los E não julgarem Também Tive a ajuda Dos meus pais Que nunca me deixaram Faltar nada Mas eu não me sentia Bem com isso Então ela teve Graças a Deus O apoio dos pais Para quem ela não queria contar É sempre chato E depois também Não sabemos Que tipo de apoio Pode ter sido um apoio Emocional Mas não só Até económico E para uma mulher Madura Já com uma vida feita Custa sempre Custa muito No meio disso tudo O Marcos Um menino lindo E cheio de vida E craque para o futebol Foi prestar provas Para o Benfico Sporting E no Porto Três Muito bem Será que agora É um jogador de futebol É um contacto Contacto Aí era que Ele teve algumas dificuldades Até por ter essa relação Com o pai Ele foi emprestado Ao desporto De uma região Fez o nacional Da região centro Onde foi o melhor marcador Foi chamado A seleção distrital Mas como vinha De uma lesão Logo no primeiro jogo Deram-lhe uma cacetada Ai, credo Já não é jogador de futebol Tá emburchado Ela foi uma E o Guilherme Passou a semana Em Fátima Juntou a seleção Mas sem poder jogar E eram lesões Em cima de lesões Até que ele próprio Viu Que não tava Era o fim Não era problema Talvez ela tivesse Agora dança É Agora Não, de certo Até foi uma fase Dela tipo Vindo isso Do filho dela Tipo até uma fase Com mais esperança Sabe Que podia dar certo O tempo passava O Marcos crescia E começou a perceber Do que se passava Em casa Eu até Ia falar Será que em algum momento O filho dela Sentiu todas essas mudanças Que aconteciam Em casa O Fernando dizia que trabalhava Mas o dinheiro Mas o dinheiro não entrava Eu trabalhava de segunda a sexta No escritório de um shopping E no fim de semana Ia trabalhar Agora passa pra mim Agora passa pra ti Ia trabalhar Ia trabalhar para uma loja de shopping Para ganhar mais Aí chegou o ano 2020 E o Marcos Disse-me Mãe, chega O pai já te fala mal Quando pensa que eu não estou Não traz dinheiro pra casa Anda sempre bêbado É isto que tu queres? Caiu uma ficha Realmente Nunca o amei Sustentei-o E por causa da bebida Tive por três vezes depressão Que lutei sozinha Nunca compartilhei isto com ninguém Agarrando-me apenas ao meu filho Eu não quero mais isto para mim Procurámos uma casa Para mim e para o meu filho E divorciei-me Hoje Olho para trás e pergunto-me Porquê que foi que naquele dia Disse o nome do Fernando E não do Miguel? Isto é uma boa questão Vamos falar sobre isto Se calhar Ela já desenvolvia aqui Alguma amizade com o Fernando E disse Bora lá tentar Agora foi um erro Traço, não é? Mas ela não estava com Miguel Diz-se que é o mais estranho Será que com Miguel? Mas ela não disse Que continuava a amiga dele Era isso que eu ia dizer Eles ficaram amigos Não é? Eles ficaram amigos Eles ficaram poucas Liga o Miguel Vão ligar o Miguel Que eu estou nervosa Cadê o Miguel? Cadê o Miguel? O Miguel tem que chegar no final Para salvar as histórias Tempo deprimida Mas valia ir chorar Não é? As mágoas No palco do Miguel Exatamente Hoje entendo Que tu tens um propósito na vida E que se calhar Eu tinha de passar por tudo isto Para que o Marcos Pudesse ter uns pais novos E eu ser mãe O meu sonho de ser mãe biológica Morreu Pois tenho 52 anos Mas sou mãe de um rapaz Hoje com 26 E que é o meu melhor amigo Que o salvou E eu salveio a ele Pois sei que com 9 anos Ninguém quer adotar crianças Ou quase ninguém Hoje vivo sozinha E penso Este foi o propósito da minha vida Calma Espera lá Temos que dizer aqui uma coisa Maria A vida não acabou Maria A 52 anos Você está jovem Demais Bumble Bumble Porque assim No Bumble É Tinder Bumble O Marcos Que te ajude Com estas apps Para tu Pede para o Marcos Tem que ter um namorado Maria Tem que ter Pode não ser um namorado Tem que ter um amigo Mas vai viver Maria Um amigo colorido Maria Se pergunto Está super jovem Maria Também acho que 52 Já está a dizer Que é o propósito da vida Parece que está a morrer Por amor de Deus Ainda há muito Ainda era Maria Poxa E o que não falta São mulheres de 52 anos Poupa as Udas Que eu sei que é o teu caso Perfeito Se pergunto Se teria dado certo Com o Miguel Sim pergunto E o Miguel Nunca se casou Nem lhe conheci namorada Hoje andamos no rancho Juntos Mas a amizade Esfriou um pouco Ele perdeu o pai E eu não estava lá A mãe dele Esteve mal E eu não estive lá Por enquanto A nossa relação É de amigos E colegas do rancho Isso até ficou sentido Claro Porque na época Ela fez até uma escolha Não mas isto agora Já é mais aqui Porque ela não o apoiou Mas é assim Não há nada Eu acho que Um dos grandes problemas Da humanidade Era eu o que eu ia dizer É a comunicação A falha de comunicação É dos maiores problemas Da humanidade Chega lá Dê-lhe um beijo Melhor que isso A Maria Chega lá E taga-lhe um beijo A uma música muito boa A Maria A Maria Pronto A Maria É isso Muito mais havia a contar Mas apenas contei A minha vida Pois é possível Recomeçar É possível Olhar para trás E ver que O que pensámos Que erramos Teve um propósito Neste caso Do meu Marcos Alertar também Que não são Só os bebés E as crianças pequenas Que precisam de amor Os mais velhinhos Que estão Institucionalizados Também precisam Sei que a adoção É um processo Muito lento O meu foi rápido Nove meses O tempo de uma gravidez Neste caso O menino já nasceu Com o nosso Também alertar Para não se acumularem Se não estão felizes No casamento Ou com a pessoa Com que se juntaram Estive 23 anos Com o Fernando 23 anos é uma vida Muito tempo Apenas nasceu de bom O Marcos E talvez Uma Maria Um pouco mais forte Sempre de sorriso Nos lábios Bem disposta E apesar de todas as dores Com que ando Sabe que ando de moletas Há dois anos E tanto ele Como o Ai espera Só o outro Eu vou só dizer Maria Como deixas o riso Maria Vamos lá Tanto o homem À tua volta Quer dizer Olha Mas eu gostei De saber a informação Que o Miguel Ainda solteiro E ela tem contato Com ele Eu acho que pode ser Um futuro reserva E tudo começou Naquela noite De verão Não é? É assim Pronto Estou à espera De conseguir arranjar Meios Para ir pelo menos À consulta Para ter uma opinião Diferente Isto relativamente Ao facto de ela Andar com as moletas E estar com este problema Com a Bruna E o Bernardo Aprendi também Que temos de pedir ajuda Lutar pelos nossos sonhos E posso dizer Que o que sonhei De ser mãe biológica Já não posso lutar Mas arranjar um trabalho melhor Lutar para ter uma saúde melhor E já não vou baixar os braços Espero que sirva de inspiração Para a adoção De meninos mais velhos Foi esse o meu propósito De partilhar a minha história Primeiro vamos Aqui uma salva de palmas Na área Uma história pesada Houve inclusive Um momento em que Principalmente Aquele momento da adoção Eu senti assim Se calhar por ser mãe Não é? Senti ali um bocadinho A importância do quarto Para o Marques Não é? Ele entrar no quarto dele E senti que havia um espacinho É dele É meu espaço É que isto parece que não é nada É que parece que não é nada Mas isto faz muita diferença Para qualquer criança E é isso que nós estávamos falando Desde o nosso começo De falar de assuntos Que não são abordados Uma coisa mega simples Que ninguém faz ideia Ter um quartinho Quem é que pensa nisso Na grandiosidade Que é isso? E ter um quarto Com coisas dele Com sapatos que lhe servem Porque ele veio da instituição Com sapatos apertados Com roupa que é dele Este sentimento De eu existo Eu tenho coisas minhas E alguém gosta de mim É muito importante A Maria é uma guerreira É importante nós não Baixarmos os braços Claro que sim Corrermos sempre atrás Dos nossos sonhos Mesmo que não concretizemos Alguns da maneira Que inicialmente idealizámos Por exemplo Eu tenho o sonho de casar Eu tenho 37 anos E ainda não casei Já estive noiva duas vezes Não aconteceu Mas eu continuo Com este desejo De querer casar Claro que se torna estúpido Eu fazer esta comparação A alguém que queria ser mãe De forma biológica Mas o ser mãe Não passa única e exclusivamente Por este lado biológico Ela comparada Se calhar a uma mãe como o Ela é uma mãe muito maior Ela é um exemplo de mulher A única parte que eu acho Que ela tem que trabalhar Aqui um bocadinho Mais do que o trabalho E as dificuldades Se calhar com a saúde É realmente instalar um Bumble Um Tinder Conhecer alguém Ser mais direta com o Miguel Porque se ela continuar A arrastar esta situação Já passou muito tempo Não, mas ao mesmo tempo Repara uma coisa Não, já passou muito tempo Para ir devagar Sempre direta com o Miguel Porque senão vai acontecer um dia Vai com a chana na frente Da cara do Miguel Exato Mas é por aí Maria dá um pito Porque é assim Um dia Um dia O que vai acontecer É que se calhar Ela um dia Porque a vida passa muito rápido E nós quando temos filhos Vemos isso de uma forma Assim crucial E provavelmente O que vai acontecer Se ela não agir nesta área Que também é importante Porque todos nós Gostamos de amar e ser amados E não é só o amar Para com o filho Eu acho muito importante Nós termos alguém Portanto O que pode acontecer Se ela não tiver Este lado mais proativo Nesta parte amorosa É que se calhar Chegamos aos 70 anos E ela continua na mesma dúvida Será que com o Miguel Tinha dado Tem que lá ir mandar Uma experimentação Tem que ir lá Maria Por favor Tem que ir lá Conversar com o Miguel E ser super direta Ainda mais que ele Está disponível E falar isso Sobre não estar presente É explicar Que foi uma fase E isso se fizer sentido Também hoje Na tua vida Mas eu acho que É muito fácil Chegar e explicar Não estive presente Naquela fase Por tal e tal motivo Desculpa Que é a coisa mais simples Desculpa Mas estou aqui agora Acho que nós Ficamos com assuntos pendentes Bora resolver Isso que é muito legal Maria Que nós refizemos aqui Tu falou Ah Tenho 52 anos É o meu propósito Às vezes até Tu não está Olhando a vida Com tanta luz Porque eu acho 52 anos Muito nova Maria Então assim Dá para aproveitar Muita coisa E fazer muita coisa Há pessoas Até em outros assuntos Há pessoas que Que tem vergonha Tipo de voltar para a escola Porque já Já não tem mais idade Mas sim Tem pessoas na faculdade Eu acho que Até pode acontecer mais Agora há pouco tempo Saiu o Euromilhões Há uma senhora De uma terra Que é uma aldeola Zé Que a mulher tinha quase 70 anos Sabe o que ela fez? Mandou vir Uma madame Especial do Brasil Para o caixão do marido Pronto É sério Agora Ele agora É uma Euromilionária Pode fazer o que quiser Eu amei E ele fez E ele fez Noidados Para o dinheiro Bom gente Mas é Acho que foi na época Que eu estava fazendo Um cursinho Para fazer medicina Tinha um senhor Que tipo Na minha turma Para prestar o vestibular Tinha Acho que quase 70 anos E eu achava aquilo Tão legal Do tipo É sempre Uma busca Sempre há tempo Para fazer uma coisa nova Sempre há tempo Nunca é tarde demais Parece que é clichê Mas não é Nunca é tarde demais Não deixa ninguém falar O teu limite Ou tem prazo Para alguma coisa Porque nós não temos Não temos prazo Acho que a nossa cultura É muito de Casar Ter filho Com aquela primeira pessoa E aguentar O que seja Daquela relação E permanecer Para sempre Isso é no filme Da Cinderela Mas na vida real Há coisas que acontecem Pelo caminho E não estão Nas nossas mãos Então assim É tu ter a vida Mais leve possível E se deu errado Vai dar certo Em outro dia Outra vez E se deu errado De novo Pode dar certo Em outra coisa Porque é mesmo isso A gente só acerta Errando também Errando Exatamente Só saiu do sofá E abriu alguma coisa Ou conquistou alguma coisa Ou achou uma pessoa Quem foi lá e deu a cara Quem tentou Quem arriscou E falhou uma E falhou duas E várias vezes Não é de primeira De primeira É só encontro de fada Como a gente contou Aqui no começo Que são aquelas pessoas Que não vão ao banheiro E outra tem a vida real Que as coisas dão erradas E a gente viu aqui Na história da Maria Diversas vezes Deu um monte de coisa errada No campo E a vida é mesmo isso Também Porque se formos Fazer um retrato Daquilo que acontece Conosco Hoje nós podemos Estar muito bem Se calhar Há dois anos atrás Nós estávamos nesta fase E quem sabe Se daqui a dois anos A vida não muda Porque a vida é mesmo isso É como se fosse um carrossel Que vai muito rápido Então nós temos Que aproveitar o momento E mais do que isso A nossa passagem Tem que ter valido a pena Então assim Maria O meu conselho para ti É só seja feliz Joga mesmo Nunca mais Mas não deixe de contar Para aqueles que estão Ao teu redor E para vocês que estão Assistindo a gente também Compartilhe sempre O que vocês estão passando Com aqueles que vocês Se sentem confortáveis Seguros Pode ser um amigo Uma irmã Uma irmã Uma tia O que vocês estão passando Não sofram as coisas sozinhos Porque às vezes Esse parente Esse familiar Esse amigo Pode te dar um conselho Que abra tua mente E te dê força Um suporte também Para tu tomar a decisão Então não sofra nada sozinho E para a Maria em específico Vai dançar com ela no rancho Gosto Gosto muito de saber Que eu já te dei um abraço Muito obrigada Por ter compartilhado Um pouquinho Da tua intimidade conosco Fico Te desejo As melhores coisas do mundo Tu és uma mulher incrível E lutadora E agora desejo Que a tua vida Tenha muito mais luz Que tu vai falar com o Miguel E vai dançar Com o Miguel No rancho E tenham cuidado Com os fernanos da vida Sim É Muito cuidado Muito cuidado com a galera Vamos olhar aí gente Vamos olhar o que está ao nosso redor Porque Não dá Não dá Tati, obrigada Obrigada eu Por convite Olha, a gente falou tanto Eu estou aqui três dias Falando as duas Junto eu e Tati Não morrem aí Então Estou mais uma comunicação Você gostou? Olha, não E gostei muito A dinâmica Sim E da história Até ter de certa forma Complementado Todo o tema Tudo que a gente já tinha falado Também Porque até do que parecia No começo Para quem chegou até no final Superficial A gente consegue fazer uma ponte Em tudo E criar link em tudo Porque é isso Quando nós somos honestos Nas nossas respostas Tudo faz sentido E gente Um super beijo Obrigada por todo o carinho de vocês O perfil da Tati Vai estar aqui embaixo Não esquece de deixar o teu like Que é muito importante E compartilhar esse vídeo E se quiser que a tua história Apareça aqui De forma anônima É claro Canal Bruna Gomes Arroba Gmail Tá bem E aí vai Que tu aparece aqui E a gente lê a tua história Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau